Vamos agora ao sul do estado com a participação da Beatriz Formansky, o caso de um motorista que acabou se envolvendo num acidente, no atropelamento de um menino de 8 anos em Criciúma e ele se apresentou justamente na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher ou Idoso. É isso, Beatriz Formansky, uma ótima noite de sexta-feira. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que já nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Pois é, ele se apresentou ontem, exatamente uma semana depois desse atropelamento que acabou vitimando aí uma criança de 8 anos, que foi identificado como Pedro Henrique Oliveira Maximiano. Isso aconteceu na última quinta-feira, dia 6, no bairro Vila Manaus, aqui em Criciúma. E uma semana depois, ontem, quando completou uma semana na quinta-feira, dia 13, esse homem aí que era suspeito e que já havia passado por uma investigação da polícia que conseguiu averiguar e encontrar a placa do veículo acabou se entregando nessa delegacia aqui de Criciúma, como você bem disse, Zanotto. Ele confessou o crime, né, disse que realmente atropelou essa criança, disse que ao entrar e trafegar pela via, ele viu esse menino, né, andando de bicicleta pela calçada. Do nada, o menino perdeu o equilíbrio e acabou atravessando a frente do carro. Ele não conseguiu frear, não conseguiu evitar e acabou fugindo de acordo com ele mesmo, porque teve medo da situação e acabou abandonando a vítima ali e logo em seguida, então, se arrependeu do fato e acabou confessando o crime. Ele vai responder, então, por homicídio culposo na direção do veículo automotor, com aumento de pena por conta da omissão na prestação de socorro a esse menino. Além disso, ele vai responder em liberdade a esse processo porque não houve um flagrante em relação a isso e também o tempo de pena previsto não é elevado para esse tipo de crime. A gente tem, a partir, então, dele ter confessado esse crime, né, o processo aguardando aí alguns laudos periciais para a finalização do inquérito e envio ao fórum, Zanotto. A gente acompanha todo esse caso, afinal de contas, uma grande mobilização aqui no sul do estado aconteceu por conta da tragédia que vitimou esse menino de oito anos. Então, ele, depois de uma semana, esse suspeito acabou confessando o crime, se entregando aí à delegacia de polícia, dizendo que realmente ele devia, ele fez o crime, né, cometeu isso, acabou fugindo do local por medo, mas que se sentiu arrependido porque ele também tinha um filho pequeno, um filho criança, né, e por conta disso acabou se arrependendo e se entregando na delegacia aqui de Criciúma. Essas são as informações que a gente tem até o momento sobre o caso, esperando, é claro, que esses inquéritos sejam concluídos e o laudo encaminhado, então, ao fórum. Volto com você. É, laudo que agora depende, como em toda situação como essa, né, ainda mais quando há uma vítima, a morte dessa criança de oito anos, da perícia, né, a perícia que vai confeccionar o laudo junto com o depoimento dele já prestado à delegacia e depois as provas periciais com as provas testemunhais serão utilizadas pela autoridade responsável em concluir esse inquérito e apontar realmente o que aconteceu.